Então, lindo de amargura Vem, vem cá ver a sua sombra Tem forma de um cheque de bar E tem bem mais de mil anos Passos de tudo se passando Pede a Deus que se perseguiu Pede a Deus pra te arrancar Esse jovem é lindo, um ator pra mim Que alegria não tem mais ser Porque Campo lindo é um paraíso E todo sorriso não pode parar É quando o vento sacode a coelha Nas cabeceiras desse lugar É quando o vento sacode a coelha Nas cabeceiras desse lugar Nas cabeceiras desse lugar Nas cabeceiras desse lugar Nas cabeceiras desse lugar E vem com associa Tem que maior O vento sacode a coelha do vento sacode a coelha do vento Nas cabeceiras do vento sacode a coelha do vento Nas cabeceiras do vento sacode a coelha do vento sacode a coelha do vento Nas cabeceiras do vento sacode a coelha do vento Nas cabeceiras desse lugar É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras desse lugar. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras do vento do vento do vento do vento do vento do vento do vento.